Agora, uma coisa que eu achei legal e que acho que foi um golaço, uma sorte também que a Federação teve foi acompanhar a Lusa, né, cara? Pouca gente está sabendo, a Federação não divulgou, eu ouvi até pouco comentário, mas no canal do Futebol Paulista da Federação tem lá essa série aí de acompanhar vocês e foi uma montanha russa, esse paulistão, um negócio maluco. Foi pouco tempo, mas, cara, foi muito legal. Foi intenso pra caramba. Teve isso também de uma minissérie ali sendo gravada, crise e tal, e brigando com rebaixamento, e do nada a gente consegue uma classificação e série D e vai para umas quartas, faz um jogo bacana pra caramba, de igual para igual contra o Santos, todo mundo, pô, vai ser 4x0, 5x0, né, 4x1 e tal, tipo, pô, tirando o nosso pra nada, assim, sabe? E eu até estive lá na Transamérica na mesma semana ali e eu falava, cara, pô, a gente sabe o porquê que a gente chegou aqui e tal, por mais que tenha acontecido tudo isso, vários jogos a gente não merecia o resultado e tal, mas sem dúvida nenhuma a gente merecia essa classificação, porque a gente sabe da nossa qualidade, nós vamos pra lá, obviamente, respeitando o Santos e tal, e eu defendia isso, pô, a gente tá com, né, a gente tá com uma boa estratégia, o time tá, agora, o resultado começou a vir, né, porque é muito rápido ali, né, e não quer dizer porque iniciou mal que terminaria mal, né, o que é importante é a maneira que termina e não como começa, então, assim, eu acho que a gente terminou de uma maneira bem bacana, de cabeça erguida, assim, eu acho que o torcedor, trazendo muita esperança e muitas alegrias pro torcedor da Luz aí, pro que está por vir. Eu até tenho bastante amigo torcedor da Portuguesa por um acaso da vida, o orgulho que foi resgatado dessa galera foi um negócio impressionante, assim, foi... Assim, cara, tipo, se a gente passa, sabe, ia ser... ia ser muito legal, era muito legal, foi fogo, assim, porque, pô, chegamos, conseguimos ali, chegar nos pênaltis e tal, daí aquela, né, 50 a 50 ali, do nada, as coisas podem ficar ruins pra um e boas pros outros, né, e a gente sabia ali que, putz, cara, teve uma bola do Dourado também, ali, assim, que o goleiro do Santos fez uma grande defesa e a gente até saiu, assim, tava meio que comemorando a hora que ela foi, assim, andando devagarinho e tal, putz, mas, como eu falei, assim como do Vila lá, são detalhes e é difícil na hora ali, assim, é bem difícil, cara, principalmente pro atleta, sabe que, às vezes o torcedor acha que o cara não tá ligando, sabe, mas é, né, eu não posso falar por todos, mas, assim, pela grande maioria, pelo que eu vejo, são momentos muito difíceis pra gente, sabe, assim, o cara vai pra casa e aquilo ali é o nosso trabalho, né, o torcedor tem a questão da paixão e tudo mais, mas, assim, apesar do que acontece ali, do sentimento do próprio ser humano de querer vencer, o carinho que tu acaba criando pela instituição, esses momentos ali, eles definem teu futuro, definem um próximo contrato, definem se tu vai permanecer na equipe ou não, então, além de ter o que o torcedor sente, ele tem que entender também que a gente, assim, ali, tipo, depois de um jogo desses, às vezes a gente, assim, tá, e agora? Onde é que eu vou jogar? Será que eu vou ficar aqui? Será que eu vou ter salário no próximo mês? Até eu encontrar um novo clube? Ou não? Tal, sabe, é pesado, é muito pesado, então, não é só a questão do perder, a tristeza de te perder, sabe, de ser derrotado, é a questão também daquela ansiedade, desse tipo de situação, de, pô, como é que vai ser daqui pra frente, se eu tivesse passado, eu renovaria aqui e poderia dar um futuro melhor pra minha família, ou se tivesse passado, eu poderia acertar num outro lugar, uma oportunidade melhor, e do outro lado a mesma coisa, só que proposto, né, se o cara cai numa situação dessa, ou acaba não subindo lá como vila, né, acaba sendo eliminado, além de a gente ter essa tristeza, né, que é da situação em si, a gente tem vários outros fatores que nos fazem ficar pensativos e ainda, às vezes, né, por isso, pô, tem que ter uma força mental muito grande, assim, sabe, os atletas e tudo mais, porque tem tudo isso e depois tem mais as redes sociais ainda, são, né, são muitas coisas, assim, redes sociais que, às vezes, todo mundo falando mal de ti, dizendo que tu não presta, não sei o que, e xingando tua família, e às vezes muita gente desejando que o cara morresse, né, simplesmente, assim, sem noção, falar que esse cara baga um carro e morra, porque pelo que ele fez, perdeu um pênalti, tipo, coisas assim, né, um exemplo bem genérico, mas que é muito comum, e uma pena, né, que acontece. O jogador do Caxias pediu pra sair, pra afastar, porque a avó morreu, tudo, tava super mal, ele ajudou a subir da série D, o povo xingando o cara, eu falei, como assim, cara, pelo amor de Deus, o time não subia um monte de tempo, coisas assim, que quem tem pelo menos um pouco de inteligência, assim, sabe dos limites, né, do bom senso, então, o bom senso é tudo. e o bom senso é tudo.